Você tem que fazer eles saírem da cristaleira, cada um tem que se cuidar, não é possível que eles fiquem tão dependentes de você. Todos, quer dizer, é muito louco, né? É um verdadeiro lar, é um lar de idoso. Gilda, eu vou ler aqui a pergunta do Alessandro, tá? Manda. Manda, tenho 25 anos e voltei a morar com minha mãe desde o início da pandemia. Desde alguns anos eu atuo como um secretário da minha mãe, da minha tia e dos meus avós. Eu resolvo problemas com documentos, com o plano de saúde, levo para médicos, resolvo todos os problemas de todos e principalmente os da minha mãe. Isso me causa alegria, satisfação e, ao mesmo tempo, grande preocupação. Acabei de passar em um doutorado a 680 quilômetros de onde moramos. Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, penso o que será da minha família sem a minha presença para ajudar. Portanto, eu pergunto para as avós da razão o que posso, devo fazer, para que a distância não faça sofrer nem a mim, nem a eles. Abraços e amo vocês. Alessandro, eu gostaria de começar a responder para você com uma pergunta. Você é filho, sobrinho, neto ou é cuidador de idoso? Eu pensei a mesma coisa. Pensa um pouco, Alessandro. Você tem a sua vida para cuidar. Tudo bem que você fique feliz em emprestar um serviço para a sua família. Acho isso... Significa que você é um belíssimo caráter. Com certeza. Mas, olha, você não está se deixando... Primeiro, você não está se deixando dominar pela família? Segundo, você não está muito pretencioso achando que você é insubstituível? Não é. Vai tratar do seu doutorado. Imagina, um doutorado, olha que maravilha. Você poder ter isso, ter passado, a gente sabe que a dificuldade que é. E você ter a 600 quilômetros, é longe, é longe, mas não é o fim do mundo. Bom, e as pessoas... acontece isso na vida das pessoas. Olha, essa velharada da sua família, você tem que fazer eles saírem da cristaleira. Cada um tem que se cuidar. Não é possível que eles fiquem tão dependentes de você. Todos. Quer dizer, é muito louco, né? É um verdadeiro lar. É um lar de idoso. Quer dizer, não é... Eu não sei, você não falou a sua idade, a gente não tem ideia. Ele falou, ele tem 25 anos, parece. Então, os pais são jovens ainda, caramba. Não, vai estudar. Eu não prestei atenção. É, não. Não, não, eles... Os filhos cometem cinco, estão na flor da idade, né? E, quer dizer, não são pessoas caquéticas, que não podem se mexer. É que a gente se acomoda. Se tiver alguém que faça, com certeza a gente se acomoda. E foi o que eles fizeram. Quer dizer, fizeram uma filhinha aí do SUS pra você, né? Quer dizer, não rola isso. Eles agora vão ter que se virar. Eles, olha, eles vão ter que se virar, porque todo mundo se vira. Todo mundo se vira. Você não mora sozinha? Ah, você também não mora sozinha? Você tem filho, mas você não ocupa seu filho. Não. Eu também tenho, mas eu não fico dependente do meu filho. Não, só quando tem alguma coisa. E garanto que nós somos mais velhos do que... Com certeza, que é com a família dele. Nossos filhos já são velhos. Pois é. Eles odeiam quando a gente fala isso. Pois é. Eles também envelhecem, né? Eles têm o dobro da sua idade. Então, e a gente está aqui firme e forte fazendo tudo. E hoje, quando a gente fala isso reiteradamente, com a internet se faz absolutamente tudo. A gente fala, mas eu não sei mexer na internet. É? Aprende. Olha, eles podem resolver o plano de saúde pela internet. Podem fazer o banco pela internet. Podem fazer compras. Podem fazer tudo. Eles não querem sair de casa. Banco que não vão em banco. Pelo amor, sobrecarregar um rapaz que tem um futuro. 25 anos. Futuro inteiro pela frente. É. Com certeza brilhante, porque você vai fazer um doutorado. Pois é. Filho. Área. Não tem como. Não se deixe. Não se deixe. E olha, vai rolar uma chantagem emocionante. Aí você vai se sentir, ai meu Deus, como eu sou um filho, um sobrinho neto ingrato. Não fique com culpa, não. Teus filhos não estudaram? É. Estudaram. Pronto. Foi na Alemanha. É. Ele ficou cinco anos. Ah lá. Você sobreviveu? Mas maravilhosamente orgulhosa. Orgulhosa. Exatamente. Eles têm que ter orgulho de você. Você não vai sumir. Vai aparecer. De vez em quando vai lá. Pronto. Não tem. Não carrega essa culpa, não. Não. Não se deixe sugar. Porque velho é louco pra sugar a energia de jovem. Adoro. É o que eu falei. Se tiver alguém que faz, aí a gente deita e rola mesmo com tudo. A gente não. Que nós não somos. A gente não. Que a gente faz tudo e mais um pouco. Mas a gente tem gente que tá à nossa volta que a gente sabe. Porra, eu tenho bisneto e eu ainda faço coisas pra ele. Em vez dele fazer pra mim. É, é. Não tem essa. Bisneto grande. Bisneto de... Adulto. Adulto. É. Bisneto. Enfim. Quer saber? Vai. Vai pra frente. Vai em frente que atrás vem gente. Vai. Todo mundo. Vai dar notícias. Queremos saber. Volta pra contar. Volta. Volta pra contar. A gente quer saber como é que você se deu nesse doutorado. Que doutorado é esse. É isso que eu ia falar. Conta que doutorado. Agora eu tô curiosa que só Deus. Então você vai e conta que se dá. Ele não conta nem a se dá dele. É, pois é. É, tô numa curiosidade. Detalhes. Detalhe, olha. Volta com detalhe, tá? É isso. Mostra pra sua família esse vídeo. É. Eles vão ficar com uma raiva da gente. Desgraçado. Mas também tem tanta gente que gosta da gente. Alguém fica com raiva. Quem sabe eles se tocam. É. De repente. Pode ser. É isso. Um beijo enorme pra você e boa sorte. Seja feliz. Tchau, querido. Tchau, querido.